Com um tiro no escuro Trombando com a sorte Num hotel sem conceito Rolando na cama Sem nenhum preconceito A gente se ama Bebendo um escote Falso e sem gelo Mostrando pro mundo Que amor vagabundo Também tem seu apelo E foi assim Aconteceu Numa balada Você e eu Fiquei feliz Com esse presente Que a vida me deu E foi assim Aconteceu Numa balada Você e eu Fiquei feliz Com esse presente Que a vida me deu Um tempo depois Sem se encontrar Eu vejo nós dois No mesmo lugar Será coincidência Ou o nosso desejo Deixando a imprudência Na sua indecência Sonhar com outro beijo Em vez do hotel Te levo pra casa Do inferno pro céu Voando sem asa Tomando um bom vinho Em frente à lareira A gente se entrega A gente se entrega E tão de repente É pra vida inteira E foi assim Aconteceu Numa balada Numa balada Feliz Com esse presente Que a vida me deu 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 Que a vida me deu